Música 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 O que é isso? Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é bom. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aban Kaya. Paran da. Bebe! Bebe! Adem! Tak, bota! Ainda é a gente que a gente vai embora mais. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá! 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 Vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço, abraço, abraço. Um 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 abraço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai! Boa, 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 Boa. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém, amém. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 COMPONENT A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A Cordoba O que é isso? Boa noite. 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 Boa noite.